Fala galera do YouTube! Então pessoal, hoje aqui eu tô com mais um vídeo top, um vídeo diferentão mesmo aonde a gente vai tá aqui fazendo, pessoal, um chuveiro, né? A gente vai tá usando aqui essas peças aqui, ó esse T aqui e o cano, né? De 25, a gente vai tá usando essa cola aqui e a gente vai tá usando essas mangueiras aqui, galera, ó, isso aqui é aquelas mangueiras de porfio, né? Aqui que a gente tá fazendo, pessoal, tudo é com sobra, né? Da obra aqui, né? Sempre sobra, né? Um pedacinho de mangueira desse, um pedacinho de cano, sempre sobra aí um T, né? Do cano. E aí, então a gente vai fazer aqui, ó, um chuveirinho, né? Porque se a gente for ver, pessoal, pra comprar um chuveiro desse aqui fica muito caro, né? Então aí você usando os pedacinhos de material que sobrou aí, ó, você já não vai descartar e nem vai jogar fora Aí a gente vai pôr aqui, ó, aí eu tô mostrando aqui pra vocês, ó, o meu eu vou cortar mais um pedaço que eu vou deixar o meu menor, né? Você pode deixar maior ou menor, né? Por isso que eu coloquei daquele tamanho lá pra vocês verem O meu eu vou deixar aqui menor, já já vocês vão entender Agora, ó, a gente vai fazer aqui o seguinte, ó, ó, você encaixa aqui, ó, ó, o meu aqui já vai ficar bom Desse formato aqui Agora é o seguinte, galera, eu vou tirar aqui, né? Que eu vou pôr agora a cola, né? A gente vai tá pôndo a cola Essa cola aqui, galera, todo mundo conhece É uma tela, uma cola, perdão, é uma cola de... Ela é usada muito em artesanato, né? Ela cola tudo, essa cola aqui é uma cola instantânea, né? Aí você põe ela ali, ó Aí aqui, pessoal, esse joelhinho aqui é de 25, tá? De joelho não, pessoal, me perdoa mais uma vez É um T, né? Um T de 25 Aí eu vou pôr cola aqui do outro lado também, ó Ela fica bem resistente, não solta, viu, pessoal? Aí a gente vem e põe a outra aqui, ó Aí agora aqui tá pronto Aí agora a gente vai pôr aqui o outro pedaço aqui de cano Esse aqui é um cano de 25, viu, galera? Também Tudo aqui é na medida de 25, tá? Pode fazer com a medida menor? Pode também, tá, galera? Aqui, ó Vou deixar assim na 25, né? Que ele vai cair uma agona forte Aí eu põe um outro aqui, ó Que é pra adaptar lá na... Lá no cano lá da parede, ó Outro... A outra saída ali Aí agora, pessoal É aqui a gente fura com a furadeira, né? Mas eu não tenho uma furadeira Então por isso que eu tô falando pra vocês É um vídeo que fica muito, né? Bacana pra tá fazendo aí Ninguém vai dar desculpa agora pra fazer um chuveiro Eu tô usando o que aqui, galera? Um ferro em quente, tá? Tô esquentando aqui no... No foguinho aí, ó E vou fazendo uns furinhos aí, ó Isso eu vou fazer aqui em toda ele aqui, ó Olha aí, ó Tudo furadinho já, ó Olha aí o tanto que ficou bacana A gente já colocou o outro aqui Tá certinho Aí agora, pessoal É o seguinte Vamos agora... É... Enroscar aqui, né? Na parede aqui, ó No outro cano Olha lá, ó Fica muito fácil, galera Aqui, um pedacinho de cano Ó Tá pronto aí, ó Tá instaladinho Agora eu vou ligar a água aí pra vocês verem E agora, galera Eu vou banhar aí Olha a tocha Tanto que fica grande aí A tocha de água Bacana demais, pessoal, ó Deixa nos comentários O que vocês acharam, pessoal Se você gostou, comenta Se não gostou, também comenta Valeu, galera A gente gastou menos de 5 reais Pra fazer um chuveirinho desse Deixa o like E compartilha Até o próximo vídeo Tchau, tchau